Música Estava aqui, mandei meu marido tomar banho Gente, estava aqui, mandei meu marido tomar banho Não sei o que aconteceu com meu marido Eu vou procurar ele, o que ele tá aprontando, porque Eu mandei ele tomar banho, até agora Jonathan, eu tomei banho, meu amor, e na hora dele tomar banho Eu vou ver o que ele tá aprontando, deixa eu procurar aqui ele Pra ver o que ele tá fazendo Deixa eu ver aqui, aqui não Deixa eu ver aqui, aqui não Olha, não tá, onde que bexiga tá aprontando será, meu amor Ó, ó, rapaz, de hoje que eu te procuro, rapaz Que parada é essa aí, tomando banho na minha caixa Ó, gente, pai, encontrei ele aí, ó Tomando banho, ó Rapaz, que é isso, tá parecendo criança tomando banho na minha caixa Tomando banho na caixueira, ó Ah, caralho Olha, ó, gente, que parece um menino, meu marido Tomando banho desse jeito na caixa de água, rapaz Depois de uma semana inteira de trabalho E todas as obras consentidas aí Conquistei todas, eu prefiro o quê? Agora eu preciso relaxar na minha banheira Tá parecendo criança, não tá vendo negócio desse? Ah, tem é graça, viu? Olha, que bucha Tô na praia Aqui eu tô na praia Olha, parece um... Ó, não tem juízo não Pra um negócio desse, ó É isso aí, gente, tô na praia Tá aprontando Eu me cansei a semana inteira, eu mereço, ó Tô na praia Olha, que bucha As ondas, as ondas, ó As ondas As ondas As ondas